O caso mais difícil que você pegou, mais demorado, assim, qual? O caso mais difícil que eu peguei e foi mais demorado foi de um ator da Globo. Opa! E fofoquinha a gente gosta, hein? Foi um ator da Globo. Demorou 20 minutos, cara. Depois eu te conto, né? Eu quero saber. Depois eu te conto no vídeo. É o mais engraçado porque ninguém... As pessoas não têm ideia, né? Que estavam sendo investigadas. Então, elas são minhas amigas, assim. A maioria dos investigados são meus amigos. E aí, muita gente me pergunta, sabe, me investigando? E às vezes, não. Outro dia, um cara veio brigar comigo. Você me investigou. Não sei o quê. Eu falei, não, não te investiguei. Não é a minha empresa. Se você quer saber, me contrata que eu te falo que a gente investigou. Mas não foi eu. Não foi a minha empresa. E o cara ficou brigando, brigando, brigando. E aí, tipo assim, me ameaçou. E eu falei, olha... Eu não te investiguei. Não foi a minha empresa. E aí, dias depois, ele veio me falar, desculpa. Realmente não foi você. A minha esposa contou quem foi. Caramba. Então, assim, tem essas coisas, entendeu? Na semana passada, por exemplo, o pessoal esquece que eu sou detetive. E aí, uma cliente queria que eu entregasse um relatório antecipado. O que ela fez? Ela clonou um Instagram de uma empresa de bronzeamento. E começou a me fazer ameaças por lá. Que ia falar lá que eu não entrego trabalho na data. Faltava 20 dias ainda pra vencer os 60 dias. Então, assim, não tinha nada que entregar mesmo. Mas você clonou um Instagram de... Eu não, ela, né? Eu vi pelo meu. Ela mandou pra mim. Ah. Ela teve a cara de pau de clonar o Instagram de uma mulher e mandar pra mim. Caralho. Geralmente, é tipo, 60 dias é o prazo que você dá pra qualquer cliente. É, eu peço 60 dias. E em 60 dias eu entrego um relatório. E se eu achar que precisa, eu estendo. Sem mais nenhum custo pra pessoa. Se eu achar que, assim, olha só, tá nesse pé. Eu ainda tô na dúvida. Não tenho certeza. Posso continuar mais 30 dias. E eu peço autorização. E a gente continua. E acontece. Como foi o caso desse ator da Globo, né? Imagina, eu tive que chegar perto desse ator da Globo. Caralho. Tive que me aproximar dele. Tive que entrar no meio dos amigos dele. É uma pessoa que é acima de qualquer suspeita, nesse sentido de... Não. Não? Não. Olha só. Eu nunca investiguei um caso de pessoa poderosa que é fiel. Nunca. As pessoas que têm poder traem todos. Todos que eu investiguei. Gente famosa. Famosa. Gente muito rica. Grandes empresários. Eles traem. É, o caso da própria Elize, né? Começou a... Tudo desenrolou depois que foi detetive... Que ela contratou um detetive particular. E aí o cara tem um seriado até na... Sim. Que tá passando dela que tem as imagens. O seriado mostra as imagens do cara. Tem bastante. Tem várias partes. Tem várias partes. Inclusive, né? Várias partes. Se a Elize tivesse um podcast, ia ser o... Só de cortes. Ia ser só... Ia. Ai, Elize. Ai, meu Deus. É. Esse ator, explica. Eu quero saber desse do ator da Globo. É fofoca, né? É. Como é que é o nome dele que você falou mesmo? Eu nunca falei. É, hoje assim, eu posso falar do caso desse caso. Porque eu pedi autorização. Pra quem me contratou na época. Ele não tá com essa pessoa. Eu só tô falando o nome aleatório. Não, gente. Não é Thaís Araújo. Coitada. Não tem nada com isso. Não fala do nosso Lázaro. É outro Lázaro. É outro Lázaro. É outro Lázaro. Inclusive, gente. Não sei por que não me chamaram pra achar o Lázaro. É verdade, né? Não é? Meus seguidores não paravam de falar. Vai lá achar o Lázaro. Vai lá achar o Lázaro. Aí eu pensei, vai ser lindo. Imagina eu chegando lá, tomando o lugar da polícia e falando, olha, gente, dá uma licença, que eu vim aqui achar o Lázaro. Você era a polícia que tava procurando. Se fosse a esposa do Lázaro, você tinha achado. Lógico que eu tinha achado. Inclusive, a esposa do Lázaro tava totalmente envolvida, né? Depois, assim, não sei se vocês acompanharam. Ela tava envolvida, ela e a mãe. Elas tavam ajudando ele na fuga. E tinha uns fazendeiros também ajudando e tal. Lógico, os fazendeiros, sim. Mas, assim, eles tinham... Se ele tivesse investigado a esposa, que era a primeira coisa que eu ia, fazer, tinha sido pego muito antes. Tinha resolvido muito antes. O cara tava na cozinha. E o cara da Globo, ela tá fugindo, você viu? O cara da Globo, eu tô me ligando, não sei. Eu conheço e nem as pessoas também. Não, mas aí o caso da Torre da Globo foi o seguinte. Primeiro, assim, eu conheço, eu vi algumas pessoas famosas, assim. Eu tenho muitos amigos de fora, no Rio. Porque Rio é quintal de Juiz de Fora. Então, tudo nosso é lá. Então, assim, por isso, eu já conhecia algumas pessoas famosas. Já frequentava algumas festas. E, assim, fui entrando no grupo de amigos. E foi você mesmo que foi atrás? Foi eu que fiz. Porque foi bem no início do meu trabalho. E aí, ficamos amigos, muito amigos no grupo. E começamos a viajar junto. Fomos pra vários lugares. E aí, fui vendo, né? Cadê a namorada? Cadê a namorada? Esse ator, ele tem alguns empreendimentos fora. E, tipo, eu nunca vi a namorada. Tipo, sempre um monte de mulher. E aí, tipo, ele pegava o celular, assim, abria o Instagram, mostrava. Tipo, olha aqui. Tipo, tanto de mulher. É um bom homem. É isso. É isso aí. Então, aí, totalmente, muito burro. Ele era totalmente o café de cara de pau. Muito burro. Traía absurdamente, assim, de uma forma... Não fazia questão nenhuma de esconder. Olha só, pra você ter ideia... É uma forma de empresário nem de detetive, né? Se a mulher... Pra você ter ideia, quando a gente viajou, ele na... Ele levava as mulheres pro quarto e botava a calcinha da mulher na maçaneta. Caramba, não é possível. É possível. É possível. Caralho. Você entende? Porque ele achava bonito. Só que ele, assim, ele era uma pessoa comprometida. Só que ele...